Rê, 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 rê Estão olhando pra você e não entendem Chegam até a duvidar, se surpreendem Como isso aconteceu? Será que é verdade? Enfim Como foge do fundo do poço alguém condenado a morrer Está andando assim E por onde ele passa, tudo é diferente Seu olhar, seu andar, seu agir é testemunho que será O que não tinha jeito, agora é perfeito Porque quando Deus promete, Ele cumpre, o nosso Deus não falha Pode passar um ano, pode passar dez anos, o nosso Deus não falha Se Ele te prometeu, Ele não te esqueceu, vai derrubar muralha Ele envia anjos pra te proteger e ficar contigo 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo Pode passar um ano, pode passar dez anos, o nosso Deus não falha Se Ele te prometeu, Ele não te esqueceu, vai derrubar muralha Ele envia anjos pra te proteger e ficar contigo 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo E por onde Ele passa, tudo é diferente Seu olhar, seu andar, seu andar, seu agir é testemunho que será O que não tinha jeito, agora é perfeito Porque quando Deus promete, Ele cumpre, o nosso Deus não falha Pode passar um ano, pode passar um ano, pode passar dez anos, o nosso Deus não falha Se Ele te prometeu, Ele não te esqueceu, vai derrubar muralha Ele envia anjos pra te proteger e ficar contigo 24 horas, 24 horas, 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo Pode passar um ano, pode passar dez anos, o nosso Deus não falha Se Ele te prometeu, Ele não te esqueceu, vai derrubar muralha Ele envia anjos pra te proteger e ficar contigo 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo 24 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo 25 horas, Deus está te guardando, é teu melhor amigo Provetiza sobre o vale de ossos secos E os ossos secos vão ressuscitar Veio sobre mim a mão do Senhor Veio sobre mim o Seu Espírito E me pôs no meio de um grande vale E sobre ossos secos me fez andar Me perguntou se acreditava em milagre Que aqueles ossos podiam ressuscitar E eu respondi, tu sabes ó Senhor Então ele falou, profetiza que o milagre vai acontecer Vou profetizar que o milagre vai acontecer Vou profetizar, hoje ossos vão se erguer Vou profetizar, o meu Deus mandou Profetiza e o exército de ossos vão ressuscitar Vou profetizar que o milagre vai acontecer Vou profetizar, hoje ossos vão se erguer Vou profetizar, o meu Deus mandou Profetiza e o exército viverá Profetiza, hoje tem milagre Hoje é teu milagre Hoje tem milagre Eu vou profetiza, hoje tem milagre Hoje é teu milagre Hoje tem milagre Eu vou profetizar Pra louvar comigo Convida a cantora Naara Rosendo É um prazer, Mery Cardoso Veio sobre mim a mão do Senhor Veio sobre mim o seu espírito E me pôs no meio de um grande vale E sobre ossos secos me fez andar Me perguntou Me perguntou se acreditava em milagre Que aqueles ossos podiam ressuscitar E eu respondi, tu sabes, ó Senhor Então ele falou, profetiza que o milagre vai acontecer Vou profetizar que o milagre vai acontecer Vou profetizar, hoje ossos vão se erguer Vou profetizar, o meu Deus mandou Profetiza e o exército de ossos vão ressuscitar Vou profetizar que o milagre vai acontecer Vou profetizar, hoje ossos vão se erguer Vou profetizar, o meu Deus mandou Profetiza e o exército viverá Profetiza, hoje tem milagre Hoje é teu milagre Hoje tem milagre Hoje tem milagre Eu vou profetizar Hoje tem milagre Hoje é teu milagre Hoje tem milagre Eu vou profetizar Deus está a procurar Uma mulher corajosa Uma mulher de oração Que sabe com perfeição Adora o rei da glória Onde está aquela mulher guerreira Que com seu carinho cuida bem do seu lar É um exemplo pra muitos Conselheira e amiga Mesmo não tendo muito Sempre pode ajudar Ela é diferente Coluna da igreja Mulher de unção do ciclo de oração Você não pode parar Cante, adore, clore, vim, marche Fale em línguas e aleluia Deixe o azeite transportar Se Deus te mandar falar Se Deus te mandar falar Não cale Se Deus te mandar falar Não cale O Senhor contigo está Cante, adore, clore, vim, marche Fale em línguas e aleluia Deixe o azeite transportar Se Deus te mandar falar Não cale Mulher santa Até no vale O Senhor contigo está Onde está aquela mulher guerreira Que com seu carinho cuida bem do seu lar É um exemplo pra muitos Conselheira e amiga Mesmo não tendo muito Sempre pode ajudar Ela é diferente Coluna da igreja Mulher de unção do ciclo de oração Você não pode parar Cante, adore, clore, vim, marche Fale em línguas e aleluia Deixe o azeite transportar Se Deus te mandar falar Não cale Mulher santa Até no vale O Senhor contigo está Cante, adore, clore, vim, marche Fale em línguas e aleluia Deixe o azeite transportar Se Deus te mandar falar Não cale Mulher santa Até no vale O Senhor contigo está Mulher santa Até no vale O Senhor contigo está O Senhor contigo está Não é hora de parar Nem pensar em desistir A hora é urgente Ainda existe muita gente Que precisa te ouvir Foi o Senhor quem te escolheu Pra que ficar desse jeito O tempo está passando A hora está chegando Não há tempo a perder Se levante desse chão Deus quer te fazer um campeão E na batalha te fazer vencer Não é hora de parar Não é hora de parar Erga a cabeça e comece a marchar Quem lança a mão Quem lança a mão arado Não pode atrás olhar Não pode atrás olhar Não fica aí parado Caverna não é lugar Está na hora de agir Você foi ungido e escolhido Desperta o dom de Deus Desperta o dom de Deus que a enche Desperta o dom de Deus que a enche O tempo está passando O tempo está passando A hora está chegando Não há tempo a perder Se levante desse chão Deus quer te fazer um campeão E na batalha te fazer vencer Não é hora de parar Não é hora de parar Erga a cabeça e comece a marchar Quem lança a mão arado Não pode atrás olhar Não fica aí parado Caverna não é lugar Está na hora de agir Você foi ungido e escolhido Desperta o dom de Deus que há em ti Você foi ungido e escolhido Desperta o dom de Deus que há em ti Está na hora de agir Você foi ungido e escolhido Um verdadeiro adorador Eu quero ser o Deus Pra fazer a diferença onde eu andar Todo o meu louvor Eu quero oferecer Como rei da via eu quero te adorar Não importa a circunstância A tribulação No deserto na bonança Vou te adorar Faça como Paulo e Silas Dentro da prisão Enquanto você adora Deus em criação Então adora Ele adora Adora a e agir Adora a ele agora Sinto seu agir O crente quando adora Move a mão de Deus Não perde a batalha, vence os filhos teus Faça como Jó em meio às provações Ele não murmurou, mas Ele adorou Se a provisca é difícil, adora Ele agora Recebe a vitória em nome do Senhor O verdadeiro adorador não se corrompe não Por mais que ele passe por tribulação Ainda que o inimigo venha lhe atingir Mas da adoração ele não abre mão Mesmo que tudo na vida venha lhe faltar Como Abacu que comece a adorar Majestade, santa, raiz de Davi Toda glória e honra é dele, adore a Ele aí Então adore, adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele agora, sinta o seu agir O crente quando adora, move a mão de Deus Não perde a batalha, vence os filhos teus Faça como Jó em meio às provações Ele não murmurou, mas Ele adorou Se a provisca é difícil, adora Ele agora Recebe a vitória em nome do Senhor Então adore, adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele agora, sinta o seu agir O crente quando adora, move a mão de Deus Não perde a batalha, vence os filhos teus Faça como Jó em meio às provações Ele não murmurou, mas Ele adorou Se a provisca é difícil, adora Ele agora Recebe a vitória em nome do Senhor Se a provisca é difícil, adora Ele agora Recebe a vitória em nome do Senhor Ele vem, Jesus vem Ele vem, Jesus vem Ele vem, Jesus vem Ele vem, Jesus vem Ele vem Santo, Ele é santo Revestido de glória e poder Para sempre reinará sobre terra e céu Ele é Deus Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem nos buscar Para o céu nos levará Rodeado com anjos e arcanjo Iremos morar Não se tumbe os vossos corações Credes em Deus Na casa de meu Pai Há muitas moradas Há um lugar preparado pra Ti Voltarei e os levarei Pra perto de mim Enxugarei as Suas lágrimas O novo cântico vamos louvar O novo cântico vamos louvar A igreja diz vem Jesus virá A noiva diz vem Jesus virá Maranata Ora vem Senhor Jesus Quando a trombeta soar Santo, Ele é santo Revestido de glória e poder Para sempre reinará sobre terra e céu Ele é Deus Ele vem, Ele vem Ele vem nos buscar Para o céu nos levará Rodeado com anjos e arcanjo Iremos morar Voltarei e os levarei Pra perto de mim Pra perto de mim Enxugarei as Suas lágrimas O novo cântico vamos louvar O novo cântico vamos louvar A igreja diz vem Jesus virá A noiva diz vem Jesus virá Maranata Ora vem Senhor Jesus Quando a trombeta soar Te prepara Te prepara ó igreja Os sinais estão se cumprindo Um grande dia Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vem buscar o povo santo Que o nome está escrito Na cidade santa Vamos morar A igreja diz vem Jesus virá Jesus virá A noiva diz vem Jesus virá Maranata Ora vem Senhor Jesus Quando a trombeta soar Santo Ele é santo Revestido de glória e poder Para sempre reinará Para sempre reinará Sobre terra e céu Ele é Deus Ele é Deus Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem nos buscar Para o céu nos levará Rodeado com anjos E arcanjo Iremos orar Santo Ele é santo Para sempre reinará E arcanjo 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 Santo Ele é santo Santo Ele é santo Para sempre santo São Nas alturas com Jesus Iremos morar Santo Ele é santo Para sempre santo São Nas alturas com Jesus Iremos morar Iremos morar O carão do renovo aqui Eu já posso contemplar Com uma bandeja de ouro nas mãos Pensamos pra te entregar Toma posse irmão Enquanto eu profetizar Que o tamanho Do teu glória É o tamanho Da vitória Que tu Vás levar E toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Da vitória Toma posse E toma posse Toma posse Toma posse Quando meu Deus quer operar Ninguém pode impedir E toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Da vitória Toma posse Toma posse Toma posse Aí Quando meu Deus quer operar Ninguém pode impedir Eu vejo Deus operando Eu vejo Deus agir Ouço cadeiras Quebrando Gigantes cair Eu vejo Deus Derramando Poder e missão Aqui neste lugar Então receba Poder Receba Receba A missão Receba Renovo do varão Receba Deixa Deus te tocar Neste lugar Então receba Então receba Poder Receba Receba Revolução Receba Renovo do varão Receba Deixa Deus te tocar Neste lugar E toma posse Toma posse Da vitória Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Quando meu Deus quer operar Ninguém pode impedir Eu vejo Deus operando Vejo Deus agir Ouço cadeiras Quebrando Gigantes cair Eu vejo Eu vejo Deus Derramando Poder e missão Aqui neste lugar Então receba Poder Receba Receba Unção Receba Renovo do varão Receba Deixa Deus te tocar Neste lugar Então receba Poder Receba Receba Unção Receba Renovo do varão Receba Deixa Deus te tocar Neste lugar Então receba Poder Receba Receba Unção Receba Renovo do varão Receba Deixa Deus te tocar Neste lugar Receba Filho Você veio aqui Não foi pelo teu querer Filho eu te trouxe aqui Quero falar com você Tenho visto o quanto tem chorado Tua dor eu tenho acompanhado Te alegra meu filho querido Porque algo novo Eu vim te trazer Filho eu sou maior que tudo Podes confiar Já arrebentei cadeias Para te livrar E nas horas mais difíceis Não pensas que eu te esqueci Não pensas que eu te esqueci Filho eu sou o teu escudo E é por tua causa Que eu estou aqui Filho eu estou aqui Bem pertinho Bem pertinho de você Tome posse da vitória Tome posse agora Já determinei Quando o falo tá falado Ninguém pode desfazer O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem o amanhecer Vinho eu sou maior Que tudo Podes confiar Podes confiar Já arrebentei Cadeias Para te livrar E nas horas mais difíceis Não pensas que eu te esqueci Filho, eu sou o teu escudo E é por tua causa que eu estou aqui Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você Tome posse da vitória Tome posse agora, já determinei Quando o falo tá falado Ninguém pode desfazer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Vou arrebentar os laços Vou te estender a mão Vou tirar você do vale Quebra em sua vida toda maldição Eu derrubo as muralhas Faz o inferno estremecer Filho, eu vi tuas lágrimas E a tua vitória Hoje eu vim prazer Eu derrubo as muralhas Eu derrubo as muralhas Eu derrubo as muralhas Se alguém pensou que não tinha mais jeito Deus entrou na história Quebrou o cativeiro Ele abriu portas neste lugar Te chamou como nemias Para o muro edificar Mas o inimigo muito furioso Fez de tudo pra você descer Mas em nome de Jesus Você respondeu a ele A obra é urgente Tenho que fazer E hoje neste lugar Eu já posso contemplar O muro edificado Quem manda aqui é Jeová Tobias Sambalate Aqui não prevaleceu Essa obra é do Senhor E ninguém pode parar Se prepare, meu irmão Pro que Deus irá fazer Vai mandar chuva de bênção Sobre sua vida eu posso ver Tudo que você plantou Nessa obra com amor O Senhor vai receber Mas o inimigo muito furioso Fez de tudo pra você descer Mas em nome de Jesus Você respondeu a ele A obra é urgente Tenho que fazer E hoje neste lugar E hoje neste lugar Eu já posso contemplar O muro edificado Quem manda aqui é Jeová Tobias Sambalate Aqui não prevalecer Essa obra é do Senhor E ninguém pode parar Se prepare, meu irmão Pro que Deus irá fazer Vai mandar chuva de bênção Sobre sua vida eu posso ver Tudo que você plantou Nessa obra com amor Do Senhor vai receber E a glória do Senhor Vai encher esse lugar Cada lágrima derramada Em glória Em glória Deus vai transformar Hoje é dia de vitória Ressalte a ele E dê glória Pela vitória conquistada Senhor, se existe em mim Algo mal Que me afaste de Ti Quebranta-me Senhor, se homem carnal Reina em mim Quebranta-me Senhor, o meu corpo Quero a Ti consagrar Minha vida Meu ser Te entregar Quero sempre Sua presença Sentir Eu te peço Meu Jesus Quebranta-me Eu sou O Senhor O teu Deus Eu sou Eu sou O teu protetor Eu sou O teu fiel amigo Na alegria E na dor Porque tu te entristece Alegra o teu coração Lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo Pelas tuas mãos Se pelo fogo Passares As chamas Não te queimarão Ou nas profundezas Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou Eu sou Aquele Aquele Que te guarda Conheço Os caminhos Teus Volta Volta agora mesmo Para mim Eu te escolhi E tu és meu Está chegando a hora De partir Prepara-te Oh igreja Pra subir Vigia Sempre firme Em oração É tempo De real Consagração Jesus Em breve Vem Do céu Em glória Majestade E poder Medita Oh igreja De Jesus Que dia Glorioso Glorioso Há de ser Jesus Em breve Vem Do céu Em glória Majestade Majestade E poder Bendita Oh igreja De Jesus Que dia Glorioso Há de ser Que dia Glorioso Há de ser Amém